Tem tudo pra conseguir agora o índice que ela não conseguiu ao longo desses dias de competição, né? Então, além dela, tem a Lohane Ferreira também, que é especialista em 50 livres, tá ali na raia 3 do Pinheiros. E a nossa Larissa Oliveira também, incansável aqui, também tentando nessa prova. Ela que venceu 100 livres ontem e ficou somente a um centésimo do índice. Etienne que na prova, os 50 metros livres, conquistou ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Prata em Toronto em 2015, atleta que tem como especialidade prova os 50 metros costas, também nada muito bem a prova dos 100 metros. Ganhando também ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Vamos pra prova! Na piscina a gente vê raia 2 Priscila, raia 3 Lohane, raia 4 Etienne, raia 5 Alessandra, raia 6 pra Larissa e raia 7 pra Stephanie. É apenas uma chegada, prova de tiro curto, os 50 metros livre para as mulheres. E largada feita do outro lado da piscina. Perfeito, que estávamos acostumados. ...nos 5 dias anteriores para a prova dos 50. Inverte o lado da piscina. Está dada a largada, boa sorte às atletas. Melhor tempo de reação, Etienne Medeiros, 0.61. Me pareceu também, foi a mais eficiente na parte submersa. Detalhe para a Etienne na raia central, raia de número 4, as saias do alto abaixo da sua imagem. Aqui embaixo, as saias 6 e 7. Na parte central, muito forte a prova de Etienne Medeiros. Vem pra fechar na primeira colocação, 24,94 ao tempo dela. Lohane Ferreira, 25,01. 25,26 para Larissa Oliveira, na terceira colocação. Cara, acho muito bom. Eu acho que não é qualquer dia que a gente vê nadadoras brasileiras nadando abaixo de 25 segundos. Então, um resultado expressivo para a Etienne. Lohane colada nela ali, Larissa próxima ali também, muito pertinho. Eu acho que me enganaram, eu achei que não íamos ter, né? Tivemos três ótimos resultados. Parabéns, meninas! Foi uma prova muito forte, confirmando o primeiro lugar, Etienne Medeiros. Segundo lugar, raia de número 3, Lohane Ferreira. Terceiro lugar, raia 6, Larissa Oliveira. Quarto lugar, raia 5, Alessandra Marquioro. Quinto lugar, raia 7, Stephanie Baldutini. E sexto lugar, raia 2, Priscila Cavalcante. Coach Alex Bucieldi, agora você estava pertinho ali da chegada, hein? Bela prova e excelente. Tanto a velocidade de reação, o submerso da Etienne dominou a prova até o final. Agora, o final de prova da Lohane foi realmente muito forte. Gostei, menos de um segundo separa a primeira colocada, que é a Etienne Medeiros, da sexta colocada. Uma prova equilibrada e olha, vamos lembrar, Rio 2016, nós tivemos três nadadoras fazendo o índice. Tomara que pelo menos a gente consiga repetir ou uma ou duas hoje à tarde. E a Etienne ficou somente a 17 centésimos do índice. Perfeito. O índice de 24,77. A marca da atleta do SESI foi de 24,94. Vou detalhe para você, batendo à frente. Vamos trazer para você agora os resultados oficiais. Enquanto você acompanha por todos os ângulos o show de imagens do canal Olímpico do Brasil. Etienne Medeiros, do SESI, primeiro lugar, 24,94. Lohane e Cristina Ferreira, do Pinheiros, 25,01. Segundo lugar, a Larissa Oliveira, em terceiro, do Flamengo, 25,26. Quarta colocação para a Alessandra Marquioro, do Curitibano. Quinto lugar para a Stephanie Baldutini, do Paineiras, 25,61. E a Priscila, na sexta colocação, 25,93. Portanto, encerrada a prova do 50 livre para as mulheres. Sabe, uma...